Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, quem assistiu o vlog de ontem, viu que eu comentei que nossos amigos vão vir aqui pra casa pra gente almoçar e a gente vai preparar um... Toda hora eu falo à noite, porque eu coloco na minha cabeça que era pra ser à noite mas vai ser o almoço de cachorro quente carioca versus paulista Na verdade eu só sei dois ingredientes, vai ser meio que surpresa até pra mim que eu acho que é uva passas e ovo de codorna, que vai no carioca e o nosso paulista vai, tipo, um simplesão a única coisa diferente, que muita gente acha diferente, quem não provou mas quem prova sempre ama, que é purê e o meu é sempre, tipo, basicão mesmo o tradicional paulista normalmente é pão, salsicha, milho, ervilha, vinagrete, purê e batata palha esse é, tipo assim, o tio da esquina vende, sabe? aí tem os meio gourmetizado, que vende no shopping, que vai queijo, e eles gratinam e também vai milho, ervilha, vinagrete, enfim então tem lugar que coloca queijo e tem lugar que não o tradicional mesmo, o dogão, o podrão da esquina, é esse jeito que eu falei pra vocês então a gente vai descobrir qual que é o melhor eu já sei, né, que é o meu aquela a gente vai descobrir, mas gente, eu tô chocada ainda eu sei que é normal comer pão com ovo, mas pão com ovo de codorna é bem peculiar, né? mas a gente vai descobrir na boca como que tudo isso vai ficar então é isso, eu já vou adiantando, vou preparar a sobremesa já que vai ser cocada cremosa, com uma bola de sorvete inclusive, vou ver se tá demorando um ano pra poder tomar banho que ele tem que ir lá no mercado a gente foi em dois mercados e eu esqueci de pegar o sorvete de creme Bruna, né, toda vez é assim olha que eu faço lista, imagina se eu não fizesse então é isso, eu já vou adiantando essa cocada coisa mais fácil do mundo, que só vai coco leite de coco, ovo, leite condensado e só, somente isso bom, na verdade o primeiro passo que eu vou fazer é colocar os ovinhos de codorna nossa, inclusive faz tempo que eu não como ovo de codorna eu amava, principalmente quando a gente ia em restaurante quando era criança eu lembro uma vez que eu fui no Matuto, eu lotei acho que eu quebrei um tá bem, também essa delicadeza minha pera não, acho que não quebrou não mas tem alguns aqui que tá boiando, ó eu não confio não não vou botar qual a chance da gente comer um ovo, ó quando desce, ok agora quando boia, é porque o ovo tá podre esses dois boiaram pronto bom, eu acho que ainda é muito porque eu acho que eu vou colocar só uns dois só pra poder degustar mesmo e a Camila, gente, ela tem um estômago de passarinho o único que come bastante é o Vinícius aí vem eu, aí vem o Carlos, entendeu? porque o Carlos também come pouco eu e o Vinícius é o que destrói o lugar que a gente vai bom, então vamos para a nossa cocada eu vou fazer a receita inteira agora que mais a gente vai comer então a gente vai adicionar dois ovos agora uma lata de leite condensado agora uma caixinha de leite de coco e uma colher de manteiga agora a gente vai bater tudo isso aqui depois eu adiciono o coco ralado agora a gente vem aqui e adiciona vou colocar 200 gramas, não acho que vai ser muito então apesar de ser uma cocada, né? vou colocar 150, mas vou ter que passar pra outro lugar isso aqui, senão vai derramar tudo bom, então agora vamos lá tem 200 gramas de coco, mas acho que vai ser muito pouco vou deixar só um pouquinho assim agora mexe tudo acho que eu vou colocar tudo, ó agora vou passar isso aqui pra esse potinho pra não correr o risco de eu derrubar tudo aí agora é só colocar em tudo aqui e pronto com essa receita deram 6 potinhos desse daqui vou deixar ali no forno mas eu vou deixar pra assar quando a gente for comer mesmo quando a gente estiver comendo o cachorro quente aí eu ligo o forno porque é tipo 15, 20 minutinhos no forno e ele fica gostoso, quentinho daí você coloca a bola de sorvete aí derrete, fica maravilhoso agora o Vinícius vai cortar aqui tomate e a cebola pra poder fazer o vinagrete já sinto, ó pelo vinagretezinho aqui, ó não é possível não é possível se você é de um lugar do Brasil que não tem vinagrete no dog e no pastel porque a gente descobriu que tem lugar que não tem no pastel ou tem mas coloca repolho então pronto você pode fazer esse aqui e vai mudar a sua vida sim e a gente coloca cebolinha cebolinha não eu gosto de coentro, né salsinha um toquezinho de coentro mas não tem ó, o Vinícius detestava, tá? só pra informar ele começou a comer quando chegou ah não, foi lá o tio do... não, foi o... tem uma moça que veio lá do Ceará e eles fazem... tem um restaurante que faz espeto lá em Hortolândia nossa, toque e ela coloca coentro humm fica muito bom aquela mulher mudou minha vida ера e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Bom, Vinicius tá lá fazendo vinagrete, aí aproveitei e vou lá no mercado rapidão. Nossos amigos provavelmente acabaram de chegar na estação agora, então antes bora lá comprar o sorvete. Ainda bem que eu vim, eu tava sentindo, porque só tinha pote pequeno de sorvete de baunilha. Os maiores estavam lá no fundo. E não sei o marido de vocês, mas o meu, gente, o negócio tá assim na cara dele, tá engolindo ele e ele não vê. Que dirá o negócio que tava escondido. Eu fiquei muito tempo caçando quem era grande na geladeira e a gente ficava olhando assim, porque tava atrás de outros sabores o pote maior de baunilha. Ainda bem que eu vim, tá vendo? Tava sentindo. Então essa é a escola, nossos amigos até chegaram. Tinha uma senhorinha na minha frente, aí ela pediu pra moça contar as moedas pra ela. Pronto, galera, nossos amigos acabaram de chegar. A casa chegou aqui, ó, arrasando, falou, Bruna, vou preparar uma maionese caseira. Ela falou o quê? Vou tentar. Não, ô, gente, ela trouxe uma cesta básica, ela trouxe óleo, olha o que ela achou, cara. Isso é batata palha de respeito, não isso aqui que parece um Doritos. Mas, ó, ela falou que vai apelar, ela falou, vou fazer uma maionese tão boa, tão boa que não tem como vocês não gostarem. Não, ela apelou, ela tá apelando. Agora, isso é agressivo, hein? Vocês viram. Ai, meu Deus. Não, estou usando a receita aqui que meu cunhado indicou, vamos ver, a gente aprovou, é boa. 200 ml de leite. Tirou uma receita, um ingrediente... Quer que eu fale dos ingredientes? Então vai ser 200 ml de leite, um litro de óleo de soja, uma colher de chá de mostarda e uma pitada de sal. Daí, pra dar uma incrementada, a gente vai botar três dentes de alho e também um quarto de massa de cheiro verde. Então vai ser uma maionese imperada. Top. Top. Caseira. Não pegou, não pegou, não pegou. eu só não sei se os outros igreja botado antes eu acho que não aparelho no seu voto ponto já sim a gente foi e ela usou só metade do negócio inteiro depois de sujar a cozinha deles toda e meu cabelo tá cheio de leite partiu galera nunca mais vai ser permitido as cozinhas não tá funcionando aqui ó a tampa tem que encaixar bem foi foi a textura ó tá quente tá quente todo mundo tá gostoso excelente tá boa tá bom né ela mesma desvaloriza o trabalho dela vocês viram a cara dela gente é porque eu nunca fiz então ficou eu fico insegura eu estou insegura na cozinha real matou tô ferrado acho que a gente vai ganhar não mostra aí o que mostra aí é o momento certo ele tá com o uniforme aí o homem para disputa de hoje cara não eles veem a caramba mesmo morro só nós que tá mas o porém agora ganha de tudo morro o purê eu ainda acredito na força da batata sim ó vai mostrar vai lá e preparado e era uniformizado a barriguinha tá embaixo da bancada na bancada segura aqui vou mostrar que eu vim preparado partiu rj gente como assim já vai ter outra coisa para fazer churrasco como assim vocês não comem pão é só o vinagrete rúcula e carne cortada acabamos de descobrir que eles também não comem pão de alho mas eles disseram que eles nunca comiam pão de alho pera aí deixa eu preparar aqui meu purê só vai queimar olha só você come o pão de alho você come o pão de alho não é misturado toda coisa não mas hoje em dia tem um serviço de lado bem aí a gente faz uma mesa com coisa pronto gente já tá tudo aqui preparado acaba começar com o dela para mostrar para vocês quem que faz vamos lá pegar aqui o pratinho né que sempre então lá no rio eles até estão zoando aqui que lá no rio é uma grande salada então vamos lá ó mas a cá tá roubando que ela não trouxe uva passa na hora ninguém gosta olha só quem falou para mim que como com uva passa tá errado já já tô avisando eu já comi na Bahia cachorro quente com uva passa é não faz muito minha não cara não pega lá outro lugar para poder colocar aí ó ó ó então molhinho bastante molhinho aqui aí o que a gente começa a colocar é eu vou no milho então aí eu mostrei que né que a gente bota é a gente bota milho ervilha tem uma galera que coloca ervilha eu particularmente não curto azeitona Cenoura E a gente come sempre com queijo ralado assim Tipo ralado que bota Sabe aquele queijo Aí eu vou começar aqui Colocando o milho Que é o que eu gosto Só um adendo O pão daqui da França não é nada igual No Brasil ele é gordão Vem dentro do saquinho Vou na mão mesmo Vou botar aqui Uma azeitona E aí maionese temperada Até no cachorro quente de São Francisco Eu acho que vem Moininho temperado né Você não vai botar ralado? Não vou botar não Galera pode botar No Rio bota Mas eu não vou botar não Ou seja, ninguém vai comer ralado É, abriu a dor Não, a gente veio o que? Pra mostrar como que é Vamos ver Aí maionese temperada Top Eu não sou chegada com ketchup Então eu vou colocar Mostarda coloca? Mostarda pode colocar Quem gosta pode colocar Eu trouxe a mostarda Eu também tenho E aí batata palha Muita batata palha Esqueci de alguma coisa O ovo de codorna Não, mas é em cima mesmo Verdade Gente, minha memória é péssima Eu tava muito curioso pra saber Como a batata palha Ficava grudada Ela gruda na maionese Isso Essa é a manha Isso Aí cadê o ovo de codorna ali? Aí o ovo de codorna É sempre aquela parada Que a gente perde Aí lá no cachorro quente Porque eu moro lá em Terói Aí o cachorro quente de São Francisco Vem com um saquinho Aí você fica Cadê o ovo? O ovo saiu Eu acho que Tem que ver uma maneira melhor Pra mim nunca saiu não Pra mim Ele sempre some E ele tá lá no saco Sabe? Aí é sempre dois Um aqui E outro aqui E você que se vire Pra poder comer Pra comer esse cachorro quente Também Mas é feio É que coloca o ketchup em cima ou não? Tá faltando Eu? O queijo O queijo Já não tá contratada para o meu carrinho Não, então É que minha memória é péssima Eu esqueço as coisas Mas aí você bota em cima Ou melhor ainda Bota Antes de botar a batata palha Eu também gostaria A batata palha Entendi Ah, mas Agora Os fatores não alteram no gosto Então beleza Mas aí Uma coisa importante Galera Lá em Niterói Que eu mesmo Não sei Na cidade do Rio Tem que ter guaravita Cachorro quente Guaravita No caso O que é que é guaravita? Que tem gente que Eu vou deixar uma foto Aqui pra vocês Pô, pior que eu não sei Mas eu fiquei especialista em guaravita Quem tomava no café da manhã É uma bebida de guaraná E ginseng Nossa Que eu não vou Nem o que é isso Raiz É uma raiz É raiz? Raiz É tipo gengibre É tipo gengibre Menos forte Não é gasificado É sem gás É gás Você nunca tomou isso Na escola? Mas aí é como se estivesse comendo um dog Com guaraná choco É tipo isso Não, é tipo isso Não, mas não faz calma Você pega e tira todo o gás Não, não, não É porque o Vinícius tem pavor De guaraná, refrigerante Tipo assim, bala de Coca-Cola Jamais que ele bebe Porque ele fala que é coisa choc Vai, vamos lá Vamos lá Vai, agora prepara aí, amor Prepara igual a Camila Pra não aprovar Tem que provar junto Então, ó, pausa aí A Camila vai preparar outro igualzinho Pra gente ter dois E a gente vai rachar E cada um come metade Beleza Pronto, galera Então vamos lá Primeiro a gente vai provar o do rio Então pegar só uma faca Pra cortar no meio Sim A gente vai pegar um só Por enquanto E provar Aí depois o que a gente gostar A gente vai colocando Monta o jeito que quiser Entendeu? Eu nunca vou ser testado Então aqui está Então, ó Esse daqui é o do rio Então, olha a montagem E eu acho que o ovo de codorna Vai dar bonzão Vamos ver A maioria ficou muito boa A maioria ficou muito boa A cenoura Fez meio que o papel do vinagrete Eu achei que E agora o ovinho de codorna Que eu quero ver se fica bom No meio de tudo Um salsicha Mas parece Um salgado Um lanche Um lanche feito Parece um cateau quente É que também a salsicha daqui Tem boa de nada, né Não O pão abriu do outro lado, né Uhum Pô, mas gostei Eu comia fácil, hein Uhum O de vocês é mais Mais pesadão, né Então, o nosso Carlos Vito comia Três Toda vez que ele saiu Ah, não São Paulo não Nossa, eu comia metade do meu Um só Achei que ficou bom Uhum Ficou bom Esse samarés Muito melhor do que eu estava imaginando Não Quando eu falava Pô, vou pôr cenoura Vou pôr tal Vou pôr tal Sem purê Fala Ah, mano Pô, bem gostoso Mas aí Eu vou agradecer meu cunhado Não, que amacou a mãe Porque a maioria das que Me ensinou Tá muito boa, cara Deu um tchau E que até Acho que a gente come lá Na praia, né Uhum Então vamos lá Agora para o nosso dog Paulista Paulista A gente vem aqui Coloca Salsicha O deles é só com milho Tá Vou montar o de vocês primeiro Porque o nosso não vai nem milho nem ervilha Vocês querem com a ervilha? Não, mas aí monta como faz Faz o de vocês também Não é assim? São Paulo leva milho? Vai milho e ervilha Não, mas aí sem ervilha E ervilha eles Depois o próximo Você quer sem ervilha? Você quer? Claro, sem ervilha Eu faço a metade com milho Com orvilha Não, não Você quer? Não Não Ah, então tá E agora Vinagrete Isso aí já, já, já Ficou estranho É Esse é um ponto que é diferente Já Eles não comem vinagrete Sim Vai ser legal Aí agora Vai A batata palha Gente Tem gente que coloca a batata palha por cima Sim, se for o dogão da esquina Igual eu falei pra vocês Agora já vem direto o purê Já vem direto o purê E depois a batata palha Não tem o queijo Mas como a gente tá fazendo metade do dog da rua E metade do shopping Então a gente tá copiando isso aqui agora do shopping Vem aqui com o purê Purê não Batata palha Agora sim Eu tô olhando que o bicho já tá gigante Rindo de nervoso Purê Mas tem que fechar ele Sim, tem que segurar assim E agora Meu Deus, gente Não cabe nem na boca isso aí Calma que vai dar Por isso que eu falava O dog Ele dá a cola Ele dá a cola É o purê que dá a cola Pra ficar um só Aí agora vem essa parte aqui Só que os caras tem que a espátula Eles tem uma manha de deixar isso aqui tão lisinho Perfeito Sim, a Bruna não Maionese Ah, não quis usar a temperada pra não Não, senão vai alterar o gosto, né Não vai Você gosta de ketchup? No meio No meio? Ele gosta Eu não Ele gosta, eu gosto Então depois vocês colocam Tá E agora o queijo tá lá E agora o queijo tá lá Caraca, bom Não, de vocês é mais pesadão Gente, isso daí Não, isso que tem um adicional ainda O povo coloca adicional de frango desfiado Que isso? Calabresa Tá feito E agora E agora Você precisa preparar outro igualzinho pra gente Peraí A gente vai Aqui, ó Pronto, vocês tinham a maionese Vocês tinham a maionese E a gente tem o gratinado O gratinado vai ficar bom Eu acho que vai demorar um ano Era melhor ter gratinado no forno Mais um antes Não fica com gosto queimado Ó, a Bruna agora Ela quis vencer Nossa Não, ela ficou Ficou bonito Tá bonito, hein Gente, tô ansiosa Mas assim, já De cara já dá pra ver Que é muito diferente Porque o de vocês É muito pesadão É É uma refeição É uma refeição Não, e o pão também lá É muito maior Do shopping É de uma baguete Esse é o caseiro pequenininho Esse é o caseirinho Feito em casa Sim Comprado é uma tucha Já cortou? Já Nossa de lado Em termos de estrutura Eu acho que eles ganham Que Vamos Agora vamos ver se tá bom O vinagrete Hoje em dia Eu não prefiro mais Porque ele deixa gelado O pão Não achei estranho Porê com Com pão Mas admito Que só maionese Pô nesse aqui Dá um up, mano Depois a gente bota Eu acabei de chegar No vinagrete Que eu achei bom É, o vinagrete Como? Cara, Carlos diz que você Comer direitinho, gente Eu tô toda cagada, velho A minha salsicha pulou Mas não foi o pão já Mas não achei Então O porê não é estranho O porê não é estranho Deixa eu ver se eu tô comendo O próprio porê Eu vou botar aqui Não é estranho Não achei, cara Eu achei que o Ia Achei até que me deu Porque o porê Ele é suave Igual o pão Então ele não rouba o gosto Né? Não, gente Ele é pesado, né? Ele deixa mais Transformando a refeição Os homens A vinagrete É uma sacada Sensacional Eu achei Essa velhinha Eu gosto de porê duro Agora a gente vai fazer a mistura do Rio com São Paulo Pensei a mistura Agora o tema é livre, gente Pode montar do jeito que quiser Eu vou abrir toda a mão Vou deixar meio metido Tenta fazer assim, ó Tipo, bota o cachorra na sua própria mão Porque aí você consegue montar ele assim Porque no prato chega uma hora que o peso Faz assim Pronto, e agora eu só venho aqui com batata palha Eu vou mostrar o meu, ó Me ganhou O purê Aí foi meio purê Meio batata palha Vocês viram, gente? Todo mundo, quando eu falo isso Tem muitos lugares que não coloca, né? Aí fica tipo Nossa Nossa Vai no... Agora da sobremesa Ó, as cocadas ficaram assim Talvez dê uma douradinha Tá demais? Talvez Agora a gente vem aqui, ó Com uma bola de sorvete Tô com uma coisa que eu dei eles lá Ó, de vocês Comprou lá, o Rodrigo comprou A cocada? É Tô na dúvida Eu tô achando que ele comprou A cocada não entrou Mas acho que ela passou um pouquinho Passou Tá menos cremosa É, não tá tão cremosa Porque normalmente eu deixo ela mais crua, né? Ela ficou precisando mais uma cocada mesmo Mas ficou muito bom Maravilhoso Falou no modo a minha cocada Olha só Eu vi que ele não pediu Mas tá comendo tudo a minha cocada Ele tá comendo tudo a minha cocada Você viu, né? Parece que tem Oi Oi Tá falando de mim? Bom, gente Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo E o resumo de tudo O melhor foi a junção de todos Exatamente A maionese temperada cá arrasou Arrasou Obrigada, Rodrigo Arrasou Ficou muito boa Cenoura e ovo de codorna Tá super ok Sim Porque aí fica mais proteico, né? Já que a salchicha é um negócio ali que só tem O vinagrete, tipo, deu um ou outro assim E o purê Gostou? É, dá pra comer Eu acho que sustenta bem Sim Ajuda a comer É porque o lanche de vocês fica um pouquinho mais fino O nosso é Se você quer sustentação, bota purê Mas eu acho que tem isso também Se você não quer comer uma coisa muito pesada Vai mais pro do Rio Sim Se você quer, tipo, tuxar mesmo Tuxar mesmo Pra sustentar o dia inteiro Paca um purê E aí pra melhorar ela fez o que? Cocada Tava boa? Cocada Maravilhosa É porque passou um pouquinho o ponto Porque ela não ficou tão cremosa Ela ficou uma cocada Não ficou ruim Mas ela não ficou tão É, verdade Então não esquece de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Vinícius acabou de comentar aqui Comenta aí qual é o dog do estado de vocês Como que é feito aí Eu já comi o de Maceió Que é o passaporte Mas escreve aí Que eu não lembro como é que é também Maceió Eu só lembro que, gente Eu acho que foi o lugar que mais Acho não Foi o lugar que eu mais vi molho temperado Que tinha de cenoura De bacon Era sete molhos, né amor? Inclusive o Vinícius falou que vinha a algum lugar Em Maceió Que você tem que ter sete molhos No estabelecimento E é muito gostoso Nossa, era muito bom Então comenta aí Qual que é o cachorro quente da cidade de vocês